Por que o CETRANSP? Porque 70% da receita que é remada pela empresa fica rendida no CETRANSP e o CETRANSP não liberou uma decisão judicial eliminar que determinou no prazo de 48 horas para o CETRANSP liberar para a empresa do César São Cristóvão 1 milhão e 730 reais e o CETRANSP não liberou e a empresa não tem como pagar os trabalhadores porque só recada 30% da receita ao dia a dia e por isso que na manhã de hoje a categoria sem saber o que fazer uma comissão de rodoviário hoje procurou o CETRANSP e o CETRANSP disse que não pagaria e não liberaria e não ia cumprir decisão de inicial e é por isso que a categoria parou sabemos que vocês usuários, que vocês também são trabalhadores que não tem culpa na situação vocês estão sendo vítima da mesma forma que os trabalhadores estão sendo vítima mas eu quero que cada um de vocês, que muitas das vezes agora estão chateados mas se coloque no lugar do motorista e cobrador que trabalha todos os dias, 9, 10 horas por dia e quando chegam no final do mês, não recebem o seu salário eles não aguentam mais trabalhar, saem de suas casas desde maio que não recebem o seu carregamento por esse ano passado, que esses profissionais entram de férias entram de férias e não tem como gozar as suas férias então tudo isso é preocupante são trabalhadores, são pais de família que não aguentam, que não tem como trabalhar porque de suas casas não foi feito o mercadinho esse mês não foi feito o mês passado não foi pago o coragem do seu filho então isso é para que vocês entendam pedimos desculpa em nome de toda a classe trabalhadora rodoviária mas imaginem vocês trabalhar 30 dias e no final do mês não ter direito às suas férias não ter direito aos títulos de alimentação não ter direito ao seu salário em dias porque você trabalhou todos os dias então esse é um dos motivos que essa classe trabalhadora que esse rodoviário resolveram na manhã de hoje por volta das 9 horas que usaram o braço saíram da empresa 4 da manhã na esperança que ia avançar nas negociações que ia poder participar eu lá fui, infelizmente não teve e foi por isso que aconteceu o que aconteceu então a responsabilidade não é dessa classe trabalhadora a responsabilidade é do sindicato dos empresários de transporte do município de Aracaju que se chama o CETRANSP que nem uma decisão judicial eles respeitaram que também